Nintendo processa Pau World! É o seguinte, galera... Vocês lembram do Pokémon de armas? Sim, sim, foi um grande sucesso. Hoje ninguém mais joga, mas foi um grande sucesso. Galera, aconteceu nessa semana... Parece que eu tava tirando sarro de Pau World, mas de fato foi um grande sucesso. Eu joguei pra cacete, inclusive. Que a Nintendo e a Pokémon Company processaram Pau World. Se você não conhece Pau... Cara, dá muito pra fazer aqueles cortes que, tipo, faziam quando a gente jogava... Eu não sei se fazem ainda, porque faz tempo que eu não olho nada do RPG... Mas, tipo, os cortes dos episódios de RPG que colocavam só, por exemplo, os respiros... Ou, por exemplo, só os efeitos sonoros que o Cellbit fazia, os cortes... Ou, tipo... Aí, tipo, fazer esses cortes, assim, só o leão falando Pau. A Nintendo e a Pokémon Company processaram o Pau. Pokémon com armas. Eu vou mostrar o trailer pra vocês aqui do lançamento. Pokémon com armas. É um jogo que pega muito da estética do Pokémon. Você vai ver aqui, os personagens são bem parecidos. E é de uma outra empresa japonesa que fez, tá? Não tem ligação com a Nintendo, não tem ligação também com a The Pokémon Company. Mas esse é o jogo que vocês estão vendo. Basicamente, um mapa aberto... Tô aqui. Com vários... Sim, tem o Gairadus de Asa. Eu não sei o nome da maioria dos Paus. Eu não sei o nome da maioria dos Paus, mas, tipo, assim... Eu sei que é... Ah, o Lucario de não sei o quê. Ah, é o Pikachu de outra cor. Ou coisas assim, entendeu? Os monstrinhos, que são os Paus, não são Pokémons. Tá? Eles são os amigos. E aí, você tem esses monstrinhos aí que você pode capturar... Nem todo... Nem todo pau é amigo. E não só isso, é um jogo de mapa aberto. Tem várias outras mecânicas. Mas você não captura com pokebolas. Você captura com pau de bola. Não, não. É... Esfera, pau... É uma coisa assim. São esferas, tecnicamente. Esfera, pau... É uma coisa assim. Tem pra inventar um triângulo, né? É, não, não. O vinho do pau. É basicamente isso. Imagina uma mistura de um Arc Survivor com Pokémon. É a melhor coisa que eu posso explicar. Não tem melhor. Aí, você pode usar armas também. Tem isso. Por isso que a galera fala. Pokémon com armas. Não só isso, você pode capturar os Pokémon. Inclusive, esse foi um dos motivos de Power World ter feito sucesso. Convenhamos. Não tô dizendo que o jogo é ruim. Não tô dizendo que o jogo, ah, não é original. Não tô falando absolutamente nada disso. Eu não jogo um jogo procurando coisas para não gostar nele. Eu jogo o jogo. Eu começo a jogar o jogo e penso. Olha. E sinto. Olha, eu estou me divertindo. Isso aqui é divertido. Eu não fico, tipo, analisando a fundo o jogo. Mas, convenhamos. Vamos ser sinceros. Power World teve uma grande publicidade automática relacionando o jogo a Pokémon. Não tô dizendo que é certo, não tô dizendo que é errado, não tô dizendo que o jogo é ruim, tô dizendo que um é melhor que o outro. Só estou dizendo que Power World, que Pau se beneficiou sim de Pokémon, principalmente no começo. Até porque, já na primeira semana de Power World, Power World, é uma palavra difícil de falar em inglês, saiu aquele mod instantâneo. Foi muito rápido que o personagem principal já tinha skin do Ash e todos os Paus tinham sido substituídos por Pokémon, por skin de Pokémon. Pode falar que Power World é ruim? A gente concorda? Não, eu não concordo. Eu não concordo. Eu acho que Power World é muito legal. Tem problemas, como todo jogo, óbvio. Só que, tipo assim, eu me diverti muito jogando. Chegou num ponto do jogo que eu não via mais sentido de continuar jogando. Tipo, e aí eu só parei. Mas eu não parei porque... Ah, é... Não, eu só parei de me divertir, basicamente. Vamos colocar eles pra fazer trabalho forçado no seu acampamento. Se o Pokémon já tem rinha, qual que é o choque? O que é um trabalho escravo? Ah, não. Porque você tem que fazer aquele negócio de meio de casinha também, que você tem que construir as coisas, evoluir as coisas no seu acampamento. Poxa, Leon. Poxa, Leon. Quantos vídeos eu vi seu de Minecraft? Não é casinha. Não é de... Recolher recursos e tal. Tipo, Animal Crossing? Como é que é? Animal Crossing? É, não. É mais tipo um... É tipo Animal Crossing, só que uma versão... Uma versão mais... Escravidão mesmo. Eu acho que essa é a palavra certa. Ah, Rotauroki, muito obrigado pelo sub de presente. Jogo de fazendinha. Ah, se bem que Animal Crossing é pouco parecido, mas não é bem, enfim. E aí você joga. Você pode usar seus Pokémon, seus paus. Tá vendo? Pra ar outros, não é mesmo? É... Você pode usar eles pra dar tiro nos outros também. Ó, o Gartchomp. Esse é o Gartchomp elétrico. Tem. E vocês estão vendo aqui, é bem parecido com Pokémon. Em vários sentidos, tá, gente? Tá aí, ó. Aí é o Vulpix de um rabo só. Colocando. Mistura de Pokémon com Minecraft. Minecraft. Aqui tá a Misdreavus. É, não. E Fortnite. A Estadio Valley com... Ah, que mais? Bah, esse dinossaurinho aqui é legal. Ah, eu tô em cima dele. Com Minecraft. É o amarelinho. Fortnite. Aí os bichinhos você coloca tudo pra trabalhar. Aqui o Don Fante de Grama. Entenderam, né? Muita gente apontou a semelhança que ele tem com a série Pokémon. Vocês obviamente viram aí. De fato, ele é bem parecido. Sim. E finalmente agora, depois de um ano, mais de um ano do lançamento, a Nintendo decidiu processar. Eles fizeram um release bem curtinho aqui explicando o que eles estão fazendo, tá? A Nintendo, Companhia Limitada, bababá, o representante junto com a The Pokémon Company entraram com um processo de quebra de patente. E aí... Isso, patente. Isso que foi interessante pra mim. Porque, tipo, eles não processaram sobre direitos autorais, tá ligado? Eu achei que ia ser em relação a direitos autorais no começo. Assim que eu li a matéria, tipo assim, processo, Power World, Nintendo, direitos autorais. Faz sentido ser direitos autorais na minha cabeça. Mas eu não sou nenhum, né? Doutor. Que vai pedir danos contra o... Patente é, tipo, relacionado mais a software, não é? Ou mecânica de jogo. Alguma coisa assim, não é? Pessoal do Power World, basicamente. Aí o pessoal do Power World também fez um pronunciamento que eles colocaram na internet. Que foi um pouco mais longo, inclusive. Que tá no Twitter. Aí ele falando que a Nintendo processou. Que eles ainda não estão cientes do que a Nintendo alegou. Se não me engano foi isso. E eles são uma empresa pequena. Infelizmente eles vão ter que lidar com isso agora. Em vez de focar no jogo, nos fãs do tal, tal. Basicamente. Basicamente eles falaram isso. Tipo, eu acho meio bad porque... Essa empresa, a Pocket Pair pode... Cara, a Pocket Pair pode... Pode falir. É meio foda. Tipo, por isso que eu acho meio bad. Toda essa situação, tá ligado? Basicamente isso. E o que... E eles falaram... É bem isso que o Leon falou. Que, infelizmente, eles vão ter que desprender tempo e dinheiro agora. Pra lidar com toda essa situação de legalidades e afins. Ao invés de focarem em desenvolvimento de jogos, que é o que eles querem fazer, tá ligado? O que que acontece? A gente não sabe os detalhes desse processo ainda no momento em que essa live tá no ar. Todo mundo da imprensa que tá falando não tem uma total ideia. A gente não tem um processo nas mãos pra ver o que que a Nintendo tá alegando. Eu acho que já saiu essa parte. Que é sobre a parada dos paus seguirem você ou alguma coisa assim relacionada quando você joga o seu pau. Seu pau pra seguir você ou atacar outro pau, coisa assim. É semelhante a mecânica Let's Go do Pokémon Scarlet e Violet. Que é quando você usa o Pokémon pra atacar outro, tá ligado? Mas a Nintendo, de fato, viu um jogo que tá fazendo sucesso. Que tem elementos de Pokémon. Que foi comparado com Pokémon. E ela tá processando a empresa que fez isso. Algumas coisas a gente já sabe. Que não é um processo de propriedade intelectual. Porque muita gente apontou. Ah, os bichinhos do Pau World são parecidos com os Pokémons e coisas do tipo. Pelo que a gente sabe, pelo tipo de processo. Que foi informado aqui nesses briefings aqui que as empresas deram. Não é uma questão de propriedade intelectual. Contanto que teve até uma galera que resgatou esse post aqui que é famoso, né? Comparando Pokémon com Dragon Quest do Toriyama. Então Dragon Quest antecede o Pokémon. O Dragon Quest antecede o Pokémon, isso é verdade. E mostrando as similaridades do design dos bichinhos, né? Só que, tipo, é por isso que... É por isso que certas... Certos Pokémon... Não existe... Tipo assim, ó. Não é todo Pokémon que tem propriedade intelectual. Isso que eu achei interessante também em relação ao Pokémon. Porque eles não conseguem patentear, por exemplo, o Pidioto. Digo, patentear não. Ou ter o copyright do Pidioto, sabe? Ou do Krabby. Porque é um caranguejo. É um pássaro, tá ligado? O outro aqui é uma concha e por aí vai. Não tem como. Mas tem alguns Pokémon que tem direitos autorais. Se eu não me engano, Gengar. Pikachu, obviamente. Acho que Charizard, Blastoise e Venossauro também. Tem uns aí muito específicos, muito, muito específicos, que têm direitos autorais. Mas, gente, bichinho fofo, com cara de monstrinho. É muito complicado não parecer, né? Estão todos baseados em animais que existem na natureza, né? Complicados. Ou coisa mitológica, tipo dragão e tal, sabe? Isso daqui é um dragão no estilo chinês, isso daqui é um dragão no estilo chinês, né? Faz parte do conhecimento geral da humanidade, né? Mas você pode argumentar isso, tá? Ah, então a Nintendo não tem designs tão originais. Mas até onde a gente sabe, tá claro que a gente precisa de ter detalhes do processo. Não é isso que tá sendo disputado. Não é o design dos personagens. É a mecânica do jogo. A mecânica do jogo. Porque a Nintendo patenteou as mecânicas do jogo. E isso faz sentido? Porque lá o outro jogo parece que é tão diferente. O pessoal do Polygon, que fez essa discussão, que levantou as patentes que a Nintendo tem. Opa, isso é interessante. O que acontece é que a Nintendo, junto com a... Peraí, qual era a matéria que tava escrita ali? ...evantou as patentes que a Nintendo tem. O que a... Acontece é que a Nintendo, junto com a Pokémon Company, tem uma série de patentes, tá gente? Eu peguei porque eles aplicaram pra uma patente americana. Esse daqui é o texto porque eu consigo entender. Mas existe uma japonesa já que foi aprovada. Essa daqui, se eu não me engano, é pendente? Eu não tenho certeza. Eu acho que é. Inclusive, eles aplicaram em agosto. Mas já tinha uma japonesa antes, tá? É toda uma... Explicando as mecânicas de como o jogo funciona. Inclusive, no contexto do Switch, tá? De como os controles funcionam e tal. Mano do céu. Isso eu achei interessante porque essas coisas são todas patenteadas. A mecânica de pegada do Pokémon é patenteada. No caso aqui... O lançamento com o braço, o jeito que a mão vai. Mano, eu não sei nem o que pensar disso. Eu não sei nem o que pensar disso. Não é a única patente. Essa parece que é mais uma patente relacionada ao jeito como a coisa funciona no Pokémon Pikachu e Eve. que incorpora elementos de Pokémon GO no jogo, tá? Tem até o controle específico aqui do Switch. Na verdade... Ah, tem a ver com o Let's Go também. Você pode jogar com ele. Mas, enfim. Tem todo um treco de como as coisas funcionam. Tipo assim... Eu acho isso muito é massa. Acho bem merda. Tá vendo, ó? É por isso que eu não sei o que pensar. A princípio, o meu pensamento automático, a minha reação com o negócio... Oi, Letty. Boa tarde. O meu pensamento automático em relação a isso é... Sei lá. Não tô dizendo que é certo. Não tô dizendo que é certo. Mas o que eu penso é... Direito autoral, patente, essas coisas, vai estragar tudo. É isso que eu... Tipo, que vem na minha cabeça na hora. Como leigo. Tá ligado? Existe, de fato, uma mecânica. Você tem que ver como o processo funciona. Tanto que... Tem... Tem... Usava cards pra pegar os pokémon. Não era? Tem um monte de jogo de colecionar... De colecionar criaturas que a Nintendo não vai atrás. Sei lá. Como você... É um evento de chefe. Qual item você usou. Qual processo... Meu Deus, velho. Tal, 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 tal. Como você pode usar o item. Tal, tal, tal. Tudo isso é patenteado, tá, gente? Todo processo... Os caras amarraram bem amarradinho. Exatamente. Então, até onde a gente... Caralho, cara. Nossa senhora. Sabe, até agora... Até onde a gente sabe do processo, são... É esse tipo de coisa que tá em jogo. São mecânicas do jogo. Não é propriedade intelectual. Não é porque copiou o design do personagem. Agora a gente entra na discussão, tá? Isso aqui. Essa patente de agosto nos Estados Unidos, ela tá pendente. Porém, a patente japonesa, ela é de... 2021, aparentemente. Essa que é a questão. A Nintendo tem esse direito. Você pode patentear... Também acho que faz os dois, Aline. A mecânica de videogame. Eu vou colocar os dois argumentos aqui, tá, gente? Primeiro, vamos falar... Sim, sim, sim. Eu super concordo. Jogos que existem hoje são grandes misturas de coisas que já existiam com coisas novas. Eu super concordo. Eu super concordo. Em oposição ao que a Nintendo tá propondo. Depois a gente tenta ver o lado da Nintendo. De novo, isso é pela informação que a gente tem até agora. Eu tô gravando isso daqui no domingo, tá? Dia 22, pode ser que amanhã saia uma cópia do processo inteiro. A gente tem os detalhes. Caso contra Nintendo primeiro. Depois o caso a favor. É difícil você reivindicar que se pode patentear uma mecânica de videogame. Porque, tipo assim, vários videogames estão inventando mecânicas novas o tempo inteiro que são absorvidas por outros jogos depois. É assim que o videogame evolui. Você vai travar a inovação... Se começar a bloquear, né? Se começar a bloquear as coisas. Concordo. E não é que uma mecânica de videogame é igual uma coisa que deve ser beneficiada pra um sistema de patentes. Tipo, uma descoberta científica que demanda muito investimento de dinheiro. Videogames, obviamente, custam dinheiro pra serem desenvolvidos. Só que ali você tem uma série de mecânicas que vão sendo geradas... E também, às vezes, vêm de outros jogos, né? É, que são modificações de coisas que apareceram de outros jogos que são similares a coisas que acontecem na realidade. Tipo, você capturar um animal, né? Jogar uma armadilha... E capturar o animal. Que é uma pokeball e capturar. Isso é uma mecânica que tem a ver com a realidade. Então, assim, essas mecânicas vêm de certos lugares e você pode barrar uma série de inovações no mundo do videogame, se você simplesmente permitir que uma empresa bloqueie outros de usarem mecânicas parecidas. Aquela mecânica é uma mecânica parecida. Vou dar um exemplo aqui. Eu concordo. O Kojima, ele inventou um gênero de videogame. Ele inventou. Que é o Stealth. Que é o jogo, aquele jogo no qual você não vai lá e sai matando todos os inimigos e coisa do tipo. É um jogo no... Stealth. Lembra do meme, hein? Saudades. O principal objetivo é você conseguir passar por uma determinada área, cumprir um determinado objetivo, sem ninguém conseguir te ver. Sem você ser localizado. A série Metal Gear surgiu assim. O cara reinventou o videogame. Porque enquanto todo mundo na época dele pensava que um jogo militar seria um trap tipo contra, que você entra atirando em todo mundo, tem que matar um monte de inimigo. Ele falou, não. E se a gente não mata o inimigo? A gente tem que evitar o inimigo. Não pode deixar que o inimigo veja. Aí você tem várias mecânicas em torno dessa dinâmica de Stealth. De não ser detectado. Me parece um pouco que a Nintendo só foi atrás de processar porque ficou doída com o sucesso de Power World. Porque é um jogo como a Draconius Goal, que foi uma cópia de Pokémon Goal. Eu já fiz vídeo sobre, mas não ficou popular. A Nintendo nunca foi atrás de fazer nada sobre. Calma aí. Pode ser. Pode ser. Só que eu acho que as pessoas superestimam o sucesso de Power World. Power World não é nada perto de Pokémon. Ponto. Objetivamente não é. Pokémon é a maior franquia do mundo. É maior que Star Wars. Star Wars. Desculpa, Star Wars? Não sei, eu li Power World ali, eu li Star Wars. É maior que Star Wars. Se separar Star Wars da Disney, Pokémon é maior que Star Wars e a Disney juntos. Pokémon é muito grande. Power World não faz absolutamente nada para arranhar qualquer sucesso de Pokémon. Simplesmente assim. Porém, eu não descarto a possibilidade, a ideia de que, tipo, pô, Power World cresceu, teve muita coisa relacionada ali e tal, tipo, vamos... Ó, isso aqui, achamos uma brecha aqui na justiça para processar. A questão é, a Nintendo já foi atrás... Tipo assim, o Fernando, tu deu um exemplo de que, ah, tem aí um Pokémon parecido... Tem um jogo parecido com Pokémon Go que, ah, tipo, não fez muito sucesso, foda-se. Só que, ao mesmo tempo, a Nintendo já foi atrás de coisas muito menores também. Já foi atrás de hack-roms específicos, que só ganharam um pouco de atenção. Mas tem outros hack-roms maiores que esses outros que ganharam atenção, que estão aí funcionando para jogar online ainda e, tipo, foda-se. A Nintendo não está nem aí. Então, não é a questão de sucesso ou não sucesso. Eu acho que existe toda uma estratégia da Nintendo para fazer isso que eles estão fazendo agora. Estou só aqui devaneando e achando que tem mais do que a gente acha que sabe, tá ligado? Mas, enfim, tem Pokémon MMO, exatamente. Pokémon Uranium tem... Qual é o outro? Unbound. Pokémon Unbound é bem grande. Dá para jogar com mais pessoas e tal. Acho que todos os Pokémon estão lá, com sprites originais. Tem Pixelmon, tem Cobblemon. Tipo, tem muita coisa, tá ligado? Mas tem mais gente jogando esses hack-roms do que Power World, por exemplo, assim. Então, eu acho que as pessoas realmente superestimam o sucesso de Power World. Posso estar errado, mas não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Por exemplo, você pode... Ah, existe um cone que parte da visão do inimigo... Que eu tenho que evitar. Que você tem que evitar. Se você entrar nesse cone, começa, mesmo que esteja estando expresso no jogo ou não. O cone pode não estar visível no jogo, tá? Mas só existe na mecânica. Começa a subir uma barra, que quando essa barra chega no lugar, você é detectado. E essa barra sobe mais rápido ou mais perto, dependendo de quão perto você estiver do inimigo. Mais rápido ou mais lento, dependendo de quão perto você estiver do inimigo. É isso que eu quero falar. Então, é o seguinte. Se você entrou no cone de visão do inimigo, você tá lá embaixo, a barra começa a subir devagarzinho. O inimigo começa a ficar suspeito. Mas você tem o tempo de se esconder e a barra começa a baixar de novo. Aí você tá escondido. Se você entrar debaixo do inimigo e ele te olhar, é instantâneo. Tá ferrado. A barra sobe na hora. Então, é mais ou menos assim que muita coisa dessa mecânica de stealth e coisa desse tipo funciona. Vários jogos usam coisas desse tipo. Se o Kojima fosse autorizado a patentear isso, e ninguém mais ia poder fazer jogo de stealth. Porque se você não usar um elemento parecido com o que eu acabei de escrever, igual ou parecido, você não consegue fazer um jogo de stealth. Barulho, talvez? Não, não. Tem várias coisas de barulho, mas normalmente é por visão. Existem jogos de stealth que você lida com personagens que não enxergam, por exemplo. O Leon aqui tem um argumento que mata já. Tipo, ele tá cirúrgico. Tipo, imagina patentear stealth. É que nem os caras lá dos Fine Bros querendo patentear o React no YouTube. Eu não poderia estar fazendo isso aqui. Tem jogo que tem... Eles tentaram, inclusive, né? Um monstro que só mexe por barulho. Teve um monstro que foi introduzido mais recentemente no Minecraft, que é assim também. Mas enfim, em geral é assim que funciona o jogo de stealth. Mesmo que você não esteja vendo um cone de visão do personagem, uma barrinha crescendo, nos números ali, quase todos os jogos funcionam desse jeito. E o que ia acontecer com o videogame se ele pudesse fazer isso? Mecânicas de videogame devem ser patenteadas? Provavelmente ia ser ruim pro próprio jogo dele. Porque você deixa de criar todo um segmento, né? De gente que gosta desse jogo, que vai comprar outros jogos da série. Que vai, talvez, conhecer a mecânica por um outro jogo e vai querer saber a origem da série. Não é? Não precisa, né? Um pokémon não precisa, deixa eu te falar. Não, eu tô falando do Kojima. Vocês não sabem o que é um pokémon, você não precisa. Não, mas a gente tem que falar do geral pro específico. Então, eles pensaram assim, no pensamento geral. Quando você deixa de expor uma mecânica, você restringe o uso dela e os adeptos dela. De quem gosta dela. É, mas aí tem, porém, o outro lado. O que que acontece quando mecânicas não são protegidas? Você tem jogos de empresas que tem muito mais dinheiro. Que vão lá e simplesmente roubam o estilo de jogos inteiros. Mecânicas inteiras, elementos inteiros. De empresas com menos dinheiro. Ou de indivíduos, até. Vou dar um exemplo. Claro, Fortnite é um jogo que não existiria se a gente levasse propriedade intelectual e patente a sério. É um jogo que toda vez que ele vê uma coisa que ele acha interessante, ele vai e rouba a ideia. Quem? Fortnite, na cara dura. Eles não tão nem aí. Primeiro, o Fortnite, inicialmente, é um jogo de sobrevivência. Não era um Battle Royale. Aí, o que acontece? PUBG. É, o povo tá falando PUBG, verdade. PUBG, história. Aí, o que o pessoal da Epic faz? É meu. Eu inventei. E faz o Fortnite com as dinâmicas do PUBG. Pega um jogo de sobrevivência deles e construa um Battle Royale em cima. Mesma coisa. Tem aquele jogo, como é que chama? Sumiu o nome agora? Que um é o assassino e tá todo... Among Us? Sumiu na nave. Sumiu aqui, gente. Among Us. Among Us, é. Aí vem o Among Us. O jogo tá muito popular. Aí vem a Epic, o Fortnite, e faz um modo de Among Us dentro do Fortnite. Eles procuram uma parceria com a galera do Among Us, alguma coisa assim. Cara, Fortnite é o Facebook dos jogos. Algum dinheiro? Vamos lá, vamos colabora... Stories? Passa pra cá. Ah. Bora. O que mais que tem? O que mais que o Facebook copiou que eu nem sei mais? O Twitter? Opa, passa pra cá, pro Instagram. Não. É meu, eu inventei. Tem um problema aí. Vocês entenderam que tem dois lados da... Reels, né? O TikTok, Live, por exemplo. A moeda. Tem empresas que vivem de roubar a ideia dos outros. Claro que a gente tá falando aqui de dois casos de jogos que ainda tiveram um grande sucesso, que foi o PUBG e o Among Us. É igual aquele negócio das dancinhas do Fortnite também. Eles vão e copiam. Você faz sua dancinha viral, você inventa um treco, daqui a pouco tá no Fortnite e você não ganha um centavo. Mas, obviamente, eles fazem isso porque eles podem. Tá, gente? Porque não é ilegal. Aí que tá a questão, entendeu? Agora vamos falar do lado da Nintendo. Primeiro, eu vou fazer o melhor caso pra Nintendo. Uma coisa é uma mecânica parecida. A outra é uma mecânica muito específica que você desenvolveu e que alguém simplesmente vai lá e copia. Porque vamos falar, mecânica de captura de Pokémon. Bom, eu também acho, tipo assim, enquanto o Leon explicava a questão ali da... Tipo, imagina patentear essa mecânica de stealth. Beleza. Estaríamos fudidos. Ok. Concordamos com isso. E também não dá pra prever o futuro, né? Eu não sei qual... Eu não sei... Tipo, não... Não aprendi ainda. Não tenho a bola de cristal. Mas, eu acho que, por exemplo, tem certas coisas que são patenteadas que eu não acho que são tão prejudiciais assim pro mundo ou pra saúde da indústria dos jogos. Patentear stealth. Stealth. Eu consigo imaginar que prejudicaria muito jogo que às vezes nem necessariamente é focado em stealth. Stealth. Patentear uma bola que captura uma criatura mítica e poderosa e, sei lá, fofinha. Eu não consigo imaginar isso aqui ferindo tanto assim a indústria de jogos. No geral. Tá ligado? Porque a gente... Sei lá. Porque eu penso em Pokémon automaticamente. Talvez porque como Pokémon já é tão grande do jeito que é e é tão... É cultura popular. A gente já associa o negócio. Então, né? Eu penso nisso também. Mas, de novo, eu não sei... Eu não vou... Eu não sei prever o futuro, né? Vai que lá no passado eu dissesse uma coisa semelhante a essa. Quando essa mecânica de stealth tava começando... Tava entrando no mundo dos jogos. Quando o Kojima praticamente inventou isso, né? E eu dissesse... Ah, gente. Stealth não tem como... Não é uma coisa que vai ferir a saúde dos jogos. Entende? Eu poderia estar falando a mesma coisa porque eu não teria outros exemplos pra relacionar. Eu comparei. Ah, não. Porque existe na vida real. Você joga uma armadilha e pega. O que acontece no Pokémon é só um paralelo digital disso, né? Só que é que tal porém. Existem várias minúcias nisso. Por exemplo, no Pokémon, a coisa primeiro... A sua chance de pegar o Pokémon depende do nível do Pokémon. Depende do tipo de Pokébola que você tá usando. Depende do nível... É foda, cara. É foda. Porque, tipo... Power World tem isso também, cara. Tem a Pokébola, tem a esfera básica. E depois tem a Great, a Ultra. E vai aumentando. É foda, cara. É foda. Tipo, essa parada teve muita coisa parecida. Teve muita coisa... Igual, vai. Aí, convenhamos. Convenhamos. De novo, não tô dizendo que eu acho... Não estou dando minha opinião aqui. Se é certo processar, se não é certo processar. Só estou dizendo que é realmente... Ô, faz... Pode copiar, só não faz igual. O de vida do Pokémon. Por isso que você batalha com ele primeiro pra baixar a vida dele. E assim, aumentar a sua chance de pegar. Depende também do status dele. Você pode paralisar um Pokémon. Você pode colocar ele pra dormir, coisa do tipo. Então, existe toda uma cadeia de comando pra fazer esse cálculo. O problema não é quando alguém copia a lógica da mecânica. De jogar uma armadilha e pegar. Jogar uma Pokébola e pegar. Uma coisa é quando a galera copia a cadeia. E essa cadeia tá obviamente clara porque ela é patenteada. Você pode simplesmente ver a patente. Claro que você não vai ter as linhas de comando, mas você pega toda a lógica de como a Nintendo faz o treco. Você pode simplesmente copiar e colocar no seu jogo. Aí a gente entra naquele problema. Isso vai muito além de simplesmente fazer uma mecânica parecida. Com uma lógica parecida. O que eu presumo a Nintendo esteja alegando aqui é que eles copiaram toda uma cadeia de dispositivos. Entendi. Se eles processassem a Power Word por Copyright seria menos pior? Eu acho que seria pior. Uma coisa é jogar a Pokébola e capturar. Uma coisa é você colocar... Sabe por quê? Tecnicamente... É porque assim, ó. Tecnicamente eu poderia ser processado por usar esse Mantilex aqui, essa camiseta e esse Mantilex aqui. Eu posso literalmente ser processado por isso. Porque a Pokémon... Se você é um artista... Se você é um artista e você faz uma fanart de Pikachu... Sei lá, qualquer coisa. Você não tem direito nenhum sobre essa arte. A Pokémon Company, a Nintendo, a Game Freak, Creatures Inc, etc. Tem os direitos autorais de tudo e qualquer coisa relacionada a Pokémon. Ponto. Meu braço com essa Pokébola pode ser processado. Posso estar completamente errado, mas tipo assim, até onde eu entendo em relação a isso aí... Eu acho que seria muito pior se fosse por direitos autorais. Você aumentar a chance dele ser capturado. Aí você já entra em escolhas específicas dessa estrutura de comando, de decisões, de processos... Que a Nintendo estabeleceu para o Pokémon. E obviamente que a Nintendo, quando coloca uma patente em cima disso... Porque Pokémon é uma coisa que só dá um trocado. Não. É a maior franquia da história da cultura pop. Em termos de dinheiro gerado. Star Wars não é maior. Marvel não é maior. É a maior Pokémon. Porque dessas franquias todas... Normalmente o que mais rende dinheiro é merchandising. É produtinho. Merchandising na Marvel gera... Nunca gastei um dinheiro. Um real com um merchandising de Pokémon. Não sei do que ele tá falando. É muito mais dinheiro que em graça de cinema. Os bonequinhos. Os bonequinhos. Brinquedo de criança, camiseta, mochila. Ninguém faz mais dinheiro que o Pokémon nisso, amigo. É pelúcia, é camiseta, é mochila, é tudo que você possa imaginar. É tudo. É carta colecionável. É comida, né? Tem comida do Pokémon. Não, a gente... Pão do Pikachu, né? Não sei do que ela tá falando, que tem tanto de Pikachu aí. É, então assim. A gente não tá falando aqui de tudo que tá relacionado ao Pokémon. Quando a Nintendo tenta ser muito protetora. A The Pokémon Company também. A gente não tá falando de uma coisa que é bobeirinha. De uma disputinha do mundo do videogame. A gente não tá falando só de mecânicas. Embora que provavelmente vai ser o que eles estão alegando aqui. Eles estão falando de proteção da maior franquia da cultura pop. Por isso que os caras vão morder todo mundo que tente fazer alguma coisa errada. Inclusive, teve um caso que eles ganharam recentemente. Não tão drástico quanto esse, em termos do nível de cópia. Mas a Nintendo venceu esse processo aqui, ó. Contra uma empresa chinesa. Venceu um processo de copyright. Ah, eu vi isso aí. Esse daqui foi propriedade intelectual. Não foi patente não, tá? Porque eles copiaram o mesmo jogo. De 15 milhões contra uma empresa de mobile chinesa. Que simplesmente copiou. Tem esse aqui. Porra, o que que essa empresa achou que ia acontecer? Na moral, o que que essa empresa simplesmente achou que ia acontecer, velho? Bom, reissue. Que eles simplesmente copiaram o Pokémon. Pokémonster. Botou até o nome, né? Não, eles copiaram o nome. Ficaram tudo igual aqui, ó. O Professor Carvalho, o Pikachu. O que que eles acharam que ia acontecer? Aí também não tem dúvida nenhuma do que tá rolando, né? Aí a Nintendo foi pra cima. Lipe, muito obrigado por vocês. Aí é a mesma coisa de pintar chau chau de panda, né? Aí é a mesma coisa. Neil Gate, muito obrigado pelos beats. Pelo amor de Deus, né? Aí é uma falsificação descarada. Obviamente que eles vão tentar defender, tá, gente? A questão que tá aqui não são mecânicas de jogo só. Provavelmente, essa é uma daquele tipo, é um daquele tipo de processo, que provavelmente vai ser um processo, eu não sei dos méritos da Nintendo, mas eu assumo que tem muitas chances de ser um processo desse slap, que a gente chama de processo pra poder basicamente desencorajar alguém de fazer alguma coisa por questões do custo político e de dinheiro que você vai gerar com processo contra aquela empresa. Aquela empresa pode até ganhar no final, mas o custo vai ser tão grande pra ela. Por quê, gente? Porque você tem que entender várias coisas. Pra várias empresas isso não é interessante. Primeiro, porque o custo legal é muito grande. Eu não sei como é que é esse custo no Japão, porque aparentemente isso foi lá no Japão que aconteceu. Eu não sei qual é o custo no Japão, mas normalmente o processo legal é ser um custo muito grande. Ah, vai ser caro. E também tem outro custo que pode ser político muito grande, que é a fase de descoberta. Tem a fase de discovery. Uma vez que o processo entre empresas começa, as empresas têm que entregar documentos que são sigilosos. Você não pode apagar provas, você não pode apagar registros. É desse tipo de processo que você descobre os negócios, tipo, quando teve com a Apple, né? Que um engenheiro da Apple, gerente, manager, coisa do tipo, disse num comunicado de que não colocaria o Apple Messenger, o aplicativo do mensageiro deles, pra Android, porque ele não queria que pais comprassem Androids baratos pros filhos. Aí mostra basicamente assim. Vamos continuar usando a nossa posição monopolística aqui. A gente tem total condição de fazer isso, deixar a coisa mais disponível, mas a gente quer forçar a galera a comprar a nossa plataforma. Ah, nossa, cara, que raciocínio bizarro. Lipe, muito obrigado pelo sub de presente pra comunidade. No mercado em que já, em determinadas faixas de idade, eles dominam tipo 70% do mercado. Isso é um constrangimento muito grande pra empresa. E pode, inclusive, dar vazão pra outros processos depois. Aí numa descoberta dessa, num processo de descoberta, você tem comunicado à sua empresa, à sua empresa do Power World, que assim, de forma solta, pode ter sido zoeira. Um cara tava desenvolvendo um bonequinho lá pro Power World, e alguém soltou assim, só copia o Pokémon. Na hora que você tem essa frase, na hora que, no processo de descoberta, você tem que entregar os documentos da comunicação, sai uma frase dessa, é um avalanche de outros processos que você vai levar depois. Aí você leva por copyrights também. Entendeu? Isso que a galera tenta evitar. O processo de descoberta foi... Entendi. Entendi, porque tipo, eles vão olhar todos os registros de como o negócio foi... Tipo assim, legalmente, vão olhar todos os registros de como a mecânica de Power World foi criada. É como se, na escola, te acusassem de plágio. Ou de usar o chat GPT. Digamos que seja um negócio super sério. Vamos olhar todo o histórico do seu navegador, que já seria ruim por um motivo, né? Vamos olhar todo o histórico do seu navegador, as coisas que você digitou e as coisas que você digitou pro chat GPT. Fudeu. O que motivou aquela empresa que fazia o emulador de Switch, fazia um acordo por fora com a Nintendo. Eles pagaram, se não me engano, 6.5 milhões pra Nintendo pra acabar com o processo. O processo... Espero que usem a palavra referência antes de começar, exatamente. Que a Nintendo moveu contra o emulador de Switch. Por quê? O que a Nintendo tava alegando é que eles, conscientemente, porque emulador não é ilegal, mas eles, conscientemente, estavam agindo pra poder fazer pirataria. Por quê? Eles, inclusive, correram pra deixar o emulador adequado, né? Compatível com o Legend of Zelda Tears of the Kingdom, quando ele vazou na internet. Pra galera que tinha... Essa foi a bad, eu acho, do emulador de Switch. Do Yuzu, né? Que pagava... Emulador não é ilegal. Emulador não é algo ilegal. A distribuição de ROMs, sim. Por isso que eu estarei sempre em live, bonitinho, falando sobre... Como você deve disponibilizar os seus próprios jogos e transformar eles em ROMs para o seu PC, se você quiser usar. Que, sem ironia nenhuma, é isso que eu faço. Se você não tem o jogo e me perguntar alguma coisa, é essa a resposta que eu vou dar. O Patreon do emulador, pra ter as atualizações mais recentes, pudessem jogar o jogo antes do lançamento. Os caras correram com isso, e a Nintendo sabia disso. Aí o cara tem que entregar as comunicações, tem que eles admitindo que eles estavam fazendo um negócio que era pra promover pirataria. Porque o jogo não tinha saído ainda, e eles só podiam ter acesso ao jogo se eles mesmos tivessem pirateado. Tá vendo, ó? Essa... Foi isso que pegou o Yuzu. Aí os caras falaram, se a gente fizer isso, os caras tão vendo assim, não só processo civil, amigo. Aí o negócio, dependendo da jurisdição, o negócio dá até prisão. Eles falaram, não, vamos negociar com a Nintendo. A gente dá 6,5, fecha o emulador, e a gente morre a 500 do processo de descoberta. Então, pode acontecer isso também. E eu acho que a Nintendo tá fazendo isso. Não que a Nintendo esteja achando ruim, que alguém usou a mecânica dela, mas eu acho que isso é uma disputa de patente que, na verdade, é pra proteger propriedade intelectual. É pra proteger a maior franquia da cultura pop. A mais lucrativa. É, eu... No geral, eu concordo com o Leon. Vamos ver o que vai dar esse processo. Eu não tenho boas esperanças pra Pocket Pair. E como eu falei no início, eu acho muito bad, porque é uma empresa... Querendo ou não, realmente é uma empresa menor. E é possível que essa empresa simplesmente se desbande depois disso, tá ligado? Porque é um custo muito grande e... E a Nintendo não costuma entrar nessas brigas. Se existe sequer uma vírgula de chance deles perderem, eu acho. Acho que nós vamos ter o jogo que sonhamos de Pokémon, porque a detentora dos direitos... Nem faz, nem deixa fazer. É porque pode parecer... Tipo assim, quem sou eu pra dizer o que Pokémon deveria fazer, né? Eu adoraria um jogo completamente survival, estilo Pokémon. Eu adoraria. Só que o que eu sei, cara? O que eu sei que vai ser bom pra eles ou não? Eu não sei o que vai ser bom pra eles, na verdade. Você sabe o que você consome? Então você pode cobrar... Não, 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 não. Não tô falando de cobrança. Ah, eles lançaram um jogo que tem serviço online, mas o serviço online não funciona. Não conecta, não tô achando o meu amigo, eu não consigo adicionar meu amigo porque tá bugado. Isso é uma coisa, eu chegar aí como consumidor. Ei, o produto aqui que vocês me deram não funciona. Outra coisa é eu chegar e dizer... Não entendo, você tem que fazer um jogo assim, um survival, um MMORPG de Pokémon, onde tem que ser assim, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Tem que ter arma mesmo, eu quero meter bala no Mewtwo, arrombado, desgraçado. Tipo, quem sou eu pra dizer o que que essa empresa deve fazer com o jogo dela? Porque Pokémon tem uma fórmula que desde 1996... 1995! Pokémon tem uma fórmula muito específica, muito fechadinha e que funciona muito bem há 30 anos. E essa fórmula funcionou tão bem que hoje ela se tornou a marca barra empresa, barra cultura, etc. que mais faz dinheiro na história do nosso mundo. Então eles não vão mudar uma vírgula ou qualquer coisa sem antes terem muita certeza de que esse negócio vai funcionar muito bem, tá ligado?